Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo Aí é amor de verdade Eu nem palavras pra expressar Te amo Quanto tempo faz da última vez Um hotel afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano Se eu não me engano Já espalhando por aí Que eu vizia que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem sal Pra mim Eu já fiz Suíte esquecer Toma de saído E quem ouve falar Se eu não me engano E quem ouve falar Me engano E quem ouve falar I Pin E você Se eu não me engano Eu tenho